Acabei de sair da Caixa Econômica, aí, o Daniel tá aí também ao vivasco, com licis, legal, membros aqui do canal, brigadão pelo apoio, gente. Acabei de sair da Caixa Econômica, meu FGTS da empresa antiga, mesmo já passada a carência, ele continua aqui, o saque aniversário, sendo demitido sem justa causa de outra empresa, o saldo da empresa anterior eu não saco, mesmo que essa conta tenha 3 anos desativada. Só vou sacar essa conta caso se aposente, ficar 3 anos sem registro em carteira ou por falecimento ou doença grave, ou se mudar a lei do FGTS, ou seja, não sei o que faço, demitido, contava com esse dinheiro que não é um valor baixo, preso sem conseguir retirar. Daniel, que situação complicada, que coisa triste, né, Daniel? Daniel, eu sinto muito por você por essa situação, como eu disse, né, eu imaginava que a última hipótese, digamos assim, seria a possibilidade de quem aderiu ao saque aniversário, retornou para o saque rescisão, mas que passando 3 anos sem movimentar aquela conta vinculada, que esteve vinculada ao saque aniversário, fosse possível fazer o saque. Então, né, desde aquela conta, aquela conta ficasse sem movimentação. Mas pelo que o Daniel está dizendo aqui, gente, é muito pior. Mas é mil vezes pior do que já era pior. É o trabalhador sendo punido porque cumpriu a lei. Só para você saber, na live passada, o Daniel trouxe o relato dele aqui, comentou, eu quero trazer aqui para você para contextualizar. O Daniel explicou que ele foi dispensado, sem justa causa, já tinha retornado para o saque rescisão, já tinha passado o período do retorno ali da carência, e estava achando estranho porque tinha um saldo residual ali para sacar, uma certa confusão. Eu expliquei, falei daquela situação lamentável, você que aderiu ao saque aniversário, voltou para o saque rescisão, você não vai conseguir sacar os valores que estavam ali presos ao saque aniversário, nem esses valores que ficaram presos durante a sua saída da carência, essa transição para o saque rescisão, de imediato. Você precisaria, eu disse na live passada, no mínimo aguardar, além desse período do retorno do saque rescisão, mais três anos. Porque a lei diz isso, quando uma conta fica sem movimentação por três anos, a pessoa, o trabalhador pode sacar. Mas aí o Daniel disse que foi até a caixa econômica, e a coisa é muito pior, muito pior. Mesmo que ele tenha ido fazer o saque, que ele tenha voltado para o saque rescisão, passado o prazo, ele só vai sacar, segundo a caixa econômica, só vai conseguir sacar o valor referente que estava preso, em caso de, ele até colocou aqui, carência, não saco, mesmo que tenha três anos ativada, só vou sacar em caso de aposentadoria, que é o saque aposentadoria, tem bastante vídeo aqui no canal explicando, ficar três anos sem registro em carteira, ou seja, registro nenhum, ou por falecimento ou doença grave. Ou seja, olha o que o governo, o que a lei do saque aniversário diz para o trabalhador. Fique sem trabalhar. Não tenha emprego. Se você não conseguir emprego, se você ficar sem trabalhar, você vai conseguir sacar esse valor que estava preso, está bloqueado, está vinculado ao saque aniversário. É um tremendo de um absurdo, Daniel. É um tremendo de um absurdo, na minha opinião, o que você precisa fazer, Daniel, é considerar discutir isso em juízo. Considerando todo o seu cenário, todo o contexto que envolve a sua situação, na minha análise, o que você precisa fazer é considerar ingressar em juízo. E questionar isso em juízo. Porque, na minha opinião, Daniel, como advogado, isso que está acontecendo com você, essa trava da lei, é inconstitucional. Porque o governo e a lei estão dizendo para nós que a gente ficar desempregado. Ou, na pior das hipóteses, tem uma doença grave, que é aposentar só cumprindo os requisitos da lei de benefício e a lei de aposentadoria, da reforma da Previdência. Então, você não vai conseguir agora. Então, é uma situação extremamente lamentável, repugnante. Como eu disse, eu criei, fiz um vídeo aqui no canal, há muito tempo atrás, falando sobre o saque-aniversário, que tinha uma pegadinha. Mas, depois de tanto estudar, e tantos vídeos falando sobre o saque-aniversário aqui no canal, eu posso afirmar que é uma armadilha. Não é só uma pegadinha. Essa trava do saque-aniversário é uma armadilha que só vai prejudicar o trabalhador. Só vai prejudicar o trabalhador. E aí, o Daniel até sugere, né? Ou pegar empréstimo e financiar a roda dos banqueiros. Pois é, Daniel. Pois é. Pois é. Pegar empréstimo. Mas aí você precisa voltar para o saque-aniversário, né? Olha só, gente, que coisa descabida. Você sai do saque-aniversário, vem para o saque-recisão, espera dois anos para isso, por causa da carência, os 24 meses. Quando chega no saque-recisão, você achando que vai poder sacar, pode sacar. E aí a sugestão é o quê? Ah, faz empréstimo. Ou seja, volta para o saque-aniversário. Isso é de um absurdo, de uma malvadeza, uma leveandade com o trabalhador tremenda. Tremenda. E eu digo isso aqui, como eu já disse, e vou repetir. Quando anunciaram o saque-aniversário, falaram uns em fundos, né? Ah, porque agora o trabalhador é autônomo, é dono do seu dinheiro, e blá, 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 que a gente conhece. E aí quando o trabalhador cumpre a lei, ele é penalizado. Ele só vai poder sacar o valor que ficou bloqueado ao saque-aniversário. Gente, que coisa terrível, que coisa absurda. Se ficar desempregado, ele fica desempregado por três anos. Se se aposentar, ou se tiver uma doença grave, se for acometido por uma doença grave. Então, Daniel, na minha opinião, e todo mundo que passar por isso, na minha opinião, nós precisamos discutir isso em juízo. O judiciário tem que entrar nessa dividida. E muitas pessoas estão passando por isso para ter uma ideia. Essa conta em saldo são de 15 anos trabalhados. Imagina tanto de dinheiro que não tem lá, né? São 15 anos que você levantou, que você trabalhou, que foi depositado lá, em seu benefício, né? Uma conta de 15 anos travada por causa de uma armadilha da lei do saque-aniversário que não foi explicado. Gente, repito, esse detalhe não foi explicado. Quando houve o lançamento do saque-aniversário, eu acompanhei todos os anúncios do governo. Na época, todos. E ninguém disse sobre isso. Que você, voltando para o saque-recisão, mesmo que depois que você volte para o saque-recisão, um novo emprego, saiu daquele emprego anterior que você estava, foi dispensado sem justa causa, voltou para o saque-recisão, cumpriu a carência, e aí quando chega nesse novo emprego, você não consegue sacar, nem mesmo se ficar com essa conta do saque-aniversário parada por três anos. Você precisa ficar sem movimentação nenhuma em todas as suas contas do fundo de garantia por três anos. Ou seja, ficar desempregado. Ou trabalhar como MEI, né? Trabalhar como MEI, como autônomo, não é fácil também virar essa chave de uma hora para a outra, né? Não é assim tão simples. Então, Daniel, eu vou repetir aqui. A minha sugestão é você, consulte um advogado de sua confiança aí, ingresse em juízo, discuta isso em juízo. Na minha análise, isso é inconstitucional. Ela está ferindo a dignidade do trabalhador. Porque eu entendo você ter a carência, embora discorde da carência, e ache que ela tem que acabar. Tem vídeos aqui no canal, vários vídeos falando sobre isso, inclusive um projeto de lei para a votação no Senado Federal que está bastante avançado para acabar com a carência do fundo de garantia. O governo atual falando que vai acabar, que vai trabalhar para acabar com a carência do fundo de garantia, pensa que tem que acabar o quanto antes e já essa carência. E aí, você tem a carência, você cumpre a carência, e mesmo cumprindo a carência, não pode sacar o teu valor. Então, acho que isso é... A carência, não sei ser discutível em juízo. Acho que nem tanto. Mas esse seu cenário, Daniel, esse seu cenário, diante da sua necessidade financeira, inclusive, considerando a natureza do fundo de garantia, na minha opinião, cabe sim discutir isso em juízo. É inconstitucional. Espero ter te ajudado aí. Se tiver alguma dica, depois, manda para mim, se é membro aqui do canal, se é apoiador do canal, tem esses privilégios, comentem algum vídeo, manda para mim aí na aba comunidade que eu te respondo com prioridade. Mais uma vez, gratidão a todos os membros aqui do canal. Obrigadão. E a todos vocês que acompanham também, gratidão. Wagner Nassist tinha mandado um Valeu Demais para mim. Vocês sabem, uma das maneiras de comentar aqui no canal, através do Valeu Demais também, você comenta, o YouTube destaca o seu comentário dos outros comentários e o Wagner tinha mandado assim, boa noite. Aderi ao saque-aniversário para quitar umas dívidas e já retornei ao saque-recisão. Porém, a empresa que trabalhava terceirizada perdeu o posto de serviço e fui dispensado. Mas, fui recontratado pela nova empresa que assumiu o serviço de imediato. Muito legal, parabéns. Que bom. Com isso, não pude sacar o saldo do fundo de garantia, recebi apenas a multa. Já venceu o prazo de dois anos? Se eu for dispensado essa nova empresa, recebo meu fundo de garantia das duas contas? Não, né? Infelizmente, não. Viu, Wagner? Acabei de falar, de responder aqui. No começo da live, nós falamos sobre os comentários do Daniel. Infelizmente, não. Você precisará ficar desempregado por três anos para sacar o que ficou vinculado ao saque-aniversário. Você vai conseguir sacar só o da nova empresa, porque já mudou para o saque-recisão. Dessa nova, antiga e tal. Ou saco apenas da nova e da antiga e continua retido. É isso. É isso aí. Vai sacar só da nova, o da antiga e continua retido e pior. Pior. O absurdo dos absurdos. Só vai conseguir sacar se ficar desempregado por três anos, se se aposentar ou se for acometido por alguma doença grave. Ou naqueles casos também da lei, casos de desastres naturais, quando o governo libera o fundo de garantia também. É possível. Caso contrário, eu tenho que me controlar para falar de saque-aniversário. Toda vez que eu falo sobre saque-aniversário, sobre essa armadilha, eu quero explodir, sabe, gente? Porque foi uma canalice. Não tem outro adjetivo a dar a não ser canalice com os trabalhadores. É isso, então, gente. Olha, se ficou alguma dúvida quanto a esse tema, meu contato está aqui embaixo. É só entrar em contato e a minha equipe estamos dispostos e prontos para te ajudar. Se tiver alguma dúvida quanto aos seus direitos, conta com a gente. Vai ser um prazer te responder e te ajudar. A gente trabalha na defesa de direitos. Estamos aqui para defender direitos. Eu vou deixar aqui na tela mais vídeos sobre o direito do consumidor. Assista. Quanto mais conteúdo, melhor. Dê seu like nesse vídeo. A gente assina e alcança mais pessoas. Se inscreva no canal e ative todas as notificações. Assim você não perde nada do que o público por aqui. Meu compromisso nesse canal é descomplicar, facilitar e te ajudar na compreensão dos seus direitos. Eu te espero no próximo vídeo. Fique bem. Eu te vejo no próximo vídeo, hein? Até mais.